Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um vlog de leitura, dessa vez olha aqui o livro. Esse livro não está disponível em português, mas pode encontrar em outros idiomas como espanhol ou inglês, que é do ganhador do Pulitzer, Richard Matara. E esse mês em Siena, o título já fala sobre o que a gente vai ler aqui, né, desse mês que ele passou nessa cidade toscana. Ele começa nos contando que quando ele tinha 19 anos, ele estudava em Londres, quando ele ficou sabendo que seu pai, que estava exilado no Cairo, havia sido sequestrado, levado para a Líbia. E a partir da sua chegada na Líbia, ele foi aprisionado e foi desaparecendo. E como forma de consolo, ele passou a visitar, na hora do almoço, todos os dias na National Gallery, esse museu londrinense tão importante. E entre todas as salas, o que ele mais, assim, o que se converteu praticamente numa obsessão foram as pinturas da Escola de Siena. Eu gostei muito das considerações que ele faz sobre a Escola de Siena em si. Que ele diz, a diferença de outros pintores, como Velázquez, Manetti, Siano, Cezanne, Canaletto, essas obras, esses afrescos da Escola de Siena, pareciam conformar um universo fechado de símbolos e códigos cristãos. Aquelas pinturas não eram bizantinas nem renascentistas. Constituíam um mundo à parte, como uma anomalia entre capítulos, como a orquestra que afina suas cordas no intermédio do concerto. E eu acho que esse, principalmente essa última frase, é certeira. Porque é bastante complicado a gente classificar, não só a Escola de Siena, mas essa primeira Escola de Florença que tem aí como cabeça, né, o pintor Giotto. Segundo capítulo, os capítulos são bem pequenos, tá? Chama a forma de uma estância. Então ele conta quando eles desceram, ele e a esposa desceram do ônibus, que estava chovendo e eles foram percorrendo a cidade, como ele sentia que a cidade era um ser vivo, porque tinha essas ruas pequenininhas, esses edifícios enormes, e é como se ele estivesse entrando aí nas entranhas desse ser orgânico. Até que, depois de uns dias, ele escreve, Hoje em dia, nós subestimamos a arquitetura sobredimensionando sua função utilitária. Costumamos pensar nos edifícios não como espaços nos quais a vida humana toma forma, mas como lugares destinados a determinadas funções e atividades. Siena se resiste a isso. Diria que a muralha que rodeia a cidade como um laço, atua não apenas a modo de fronteira física, mas também como um véu espiritual. Sua função é impedir a entrada de exércitos invasores, mas também preservar e reforçar a concepção que Siena tem de si mesma. Vê se não é lindo isso. E é claro que todos os lugares em Siena convergem na Piazza del Campo, que ele diz que os habitantes locais, né, os locais chamam simplesmente de ir campo. E ele fala que quando ele entrou, ele sentiu como se aquela praça estivesse esperando ele chegar. E aí ele faz uma descrição que é lindíssima. Ele diz, não, a questão de alguém te esperando no lugar, né, não é por acaso essa uma definição de felicidade, pensei, que alguém espere a sua chegada. E pensa assim, quando você está no aeroporto, né, e você desce e não tem ninguém aí te esperando. Cara, é uma tristeza enorme. Ele está fazendo, ele está jogando com essa ideia, né, de sempre você, quando você chegar no lugar e tiver, e tem alguma pessoa que está aguardando a sua chegada. E ele se sentia assim, abraçado, acolhido, quando ele chegou na Piazza del Campo. Terceiro capítulo, são bem curtinhos, como eu comentei, né. Ele e a esposa encontram com a Academia Musical Tchikiana, Sidiana, e veem uns afrescos no pátio do edifício. E a sua esposa, que é fotógrafa de profissão, observa que talvez o desejo de um artista, não apenas daquele que havia pintado o afresco, mas talvez de todos os pintores e fotógrafos de todos os tempos, seja conseguir que as superfícies planas cedam abrir um espaço. Olha que bonito, né, que o objetivo desses artistas todos é conseguir que uma superfície que só tem duas dimensões se abra em três dimensões. Tem um momento que eles vão visitar o Palácio Público, sede administrativa da cidade, e ele nos conta que no coração de tal edifício se achava a Sala dos Nove, o Salão dos Nove, lugar de reunião para um conselho composto por nove magistrados que levavam a cabo suas funções executivas e debatiam assuntos de governo entre aquelas quatro paredes, uma instância retangular de oito metros por 14,5. E, então, ele vai falar dos afrescos pintados por Ambródio Lorenzetti no século XIV e que eu já fiz um vídeo no Mil e Uma Pinturas para ver antes de morrer, mas ele, meu, até o final do capítulo ele fala sobre esses três afrescos. E entre toda a sua análise, ele, claro, né, um homem das letras, ganhador do Pulitz, ele relaciona a palavra manifestação em diversos idiomas com um dos afrescos, que é a alegoria do bom governo. Sobre a palavra, à primeira vista parece uma coisa óbvia. Se poderia aduzir que para protestar é preciso deixar algo claro, quando ele fala da palavra manifestação. Da mesma maneira, o desejo de exibir é um ato contra o esquecimento, uma resistência ao vazio. A arte e a morte existem em extremos opostos do espectro. E por que ele retoma essa questão da morte? Porque ele se aproxima da arte em razão do falecimento de seu pai. E continua. Os afrescos de Lorenzetti podem ser interpretados como uma manifestação em ambas as acepções do término. Denunciam e, ao mesmo tempo, exaltam. E tem uma outra interpretação que ele faz que eu achei bem interessante, que depois de ficar, tem muito tempo observando esse afresco, ele se deu conta que seria uma pintura circular, ou seja, que seria uma leitura circular. Daí que você comece e termine com a representação da justiça. Porque a justiça aparece aqui, ó, né, dessas virtudes todas que estão ao redor do bom governo e depois na extremidade esquerda de quem olha o quadro. Então, daí que se começa e se termine com a representação da justiça. Lorenzetti, um artista fascinado pela literatura, pela língua e pela narrativa, pretendia que lêssemos seu afresco da esquerda para a direita. E que, em lugar de sair, de abandoná-lo ao chegar nas suas margens, regressássemos e continuássemos contemplando a pintura de forma perpétua. Então, como que dirigir de tal forma a nosso olhar que a gente não conseguisse sair desse afresco, que ele nos prendesse. O que você acha? Cara, eu estou embasbacada com a escrita desse homem e de todas as relações que ele realiza aqui nessa prosa poética. Ele, diante da justiça, dessa justiça que está com essa cabeça decapitada aí no seu colo, ele voa para uma outra experiência com a arte. Quando ele visitou a Galeria Borghese com a sua esposa, com a Diana, e viram o Davi Cogolias. Então, essa cabeça, né? Essa cabeça decapitada. E, além disso, ele vai relacionar com uma outra obra de arte. Por quê? Olha o que ele diz sobre esse ato de decapitar. Separar a cabeça do corpo, impedindo com isso um enterro digno. Fazer do caído troféu e exemplo. Deslocar e fragmentar o corpo de uma pessoa com a esperança de que isso desfigure suas ideias, suas crenças e sua memória. Não haverá, talvez, por debaixo de tudo isso, um desejo mais profundo. Que a decapitação, ademais de constituir um castigo definitivo, uma profanação, seja também uma manifestação do impulso secreto de ocupar, literalmente, o lugar do nosso adversário. De levar no alto sua cabeça e se situar no lugar de onde antes se havia alçado seu corpo. De caminhar pelo chão sobre o que ele pisava. E aí que ele faz a relação com a obra do Poussin, O Triunfo de Davi. Que a gente vê esse Davi segurando essa cabeça no alto como se ele tomasse, né? Esse corpo e estivesse pisando por onde Golias pisaria. Então, ele estaria o seu corpo no lugar desse corpo do Golias. Então, ele traça essa outra relação aí incrível. Ao sair da galeria burguesa, né? Depois de ver tanta beleza aí, eles resolvem simplesmente deitar num parque na frente da igreja de Santa Andréa e quando a esposa estão nesse parque, eles estão deitados na grama, ela coloca sua cabeça sobre ele e ele pensa que ele adora ver as coisas através da perspectiva dela. Por quê? Porque seria meu desejo de que ela me defina e desse modo escapar momentaneamente dos limites da minha própria existência. Somente o amor e a arte possuem essa capacidade. Apenas dentro de um livro ou diante de um quadro podemos verdadeiramente aceder à perspectiva do outro. Sempre me pareceu um paradoxo que nas artes solitárias haja algo intimamente coletivo. Ficou pensando porque agora descobri aqui que na verdade o pai dele eles não sabem o que aconteceu. Lembra que eu falei que ele estava exilado no Cairo, foi sequestrado pela polícia secreta da Líbia, mas na Líbia eles não sabem o que fizeram com o pai dele. Provavelmente ele esteja morto, mas eles nunca viram o corpo ou nunca souberam. Então eu fico pensando quanto difícil deve ser isso, né? Isso é mais difícil do que a morte em si, eu acho, porque essa incerteza de pensar que de repente essa pessoa tem algum lugar e que você podia ajudá-la de alguma forma, mas você não sabe aonde, como, porquê. e esse evento, claro, ele volta sempre aqui no livro. E daí aparece uma coisa que na minha ignorância eu não sabia, que a Líbia foi colônia italiana no começo do século XX e que no século, depois eu estava olhando aqui a história, né? Isso me chamou a atenção, no século XVI também pertenceu ao Império Espanhol. depois eles vão se independizar em 1951, mas daí tem um golpe de Estado militar e é claro, daí vem todas as desgraceiras desse país, né? Até chegar a guerra de 2011. Até 2011 era o país dentro da África com a maior esperança de vida. Também contava com o maior PIB do continente africano e hoje, né? Tá como tá. Então, que tristeza, né? Que tristeza. E todas essas histórias também aparecem aqui no livro. 18 de setembro, continuando aqui com o mês em Siena, ele começa a visitar o Ishan Matar a Pindacoteca Nacional de Siena. E claro, né? Ele começa a ficar conhecido das vigilantes das salas de museu. E tem um momento que ele pensa que mesmo essas mulheres se elas não desfrutam com a arte, se de alguma maneira a arte lhes toca através da simples presença física diária nas suas vidas. Eu confio muito mais na presença física das coisas do que nas abstrações intelectuais. Ele vai justificando esse seu pensamento e usa para tanto também Montaigne. Montaigne tinha muita razão quando dizia que a mera presença dos seus livros ao seu redor influenciava o seu intelecto e seu caráter. Que a sua paciência que sua paciente acessibilidade possibilitava ou ao menos facilitava certos pensamentos ou modos de pensar. Devia suceder a mesma coisa com as vigilantes da Pinacoteca. Então ele segue e ele vai contar para a gente a primeira obra que ele foi visitar por lá que era uma obra minúscula uma das primeiras que você tem notícia do Dútil que era essa virgem Virgem dos Franciscanos que ele pintou por volta de 1290 o Dútil de Bonacenha quando ele ainda não tinha renome. Tem uma análise interessante dessa obra ele diz o seguinte os três frades franciscanos aos pés da virgem parecem apenas um homem em movimento que desce desde uma posição que está aí de devoção para beijar os pés de Maria como se tivesse sendo filmada essa cena a câmera lenta. E se a gente olha bem realmente parece isso que ele está ali ajoelhado e que ele se levanta e o que o pintor realizou foi esse fotograma desde esse momento que ele está ajoelhado até que ele se levanta e olha para a virgem. Tem um momento que uma amiga que vive há uma hora mais ou menos de cena vai dar uma festa e descobre que ele está passando uma temporada pela cidade pela Toscana e liga para ele então para que ele vá nessa festa. Ele está um pouco reticente mas não tem como dizer não uma festa de 90 anos e um pouco antes da festa acontecer ele está no banheiro da casa com ela eles estão conversando e ela fala sobre um bairro chamado na verdade um lugar em Roma dentro de um bairro bairro Trieste chamado Quartier Coped que eu nunca tinha ouvido falar havia um arquiteto nos anos 20 que criou uma espécie de pastiche mouro se chamava Gino Coped esse tal Coped construiu um estranho bairro de inspiração mourisca em Roma que se colocou muito de moda naquela época claro que eu fiquei intrigada nesse Quartier e Coped apesar do nome não é um bairro é um conjunto de edifícios dentro do bairro Trieste de Roma e diz aqui se compõe de 18 palácios e 27 edifícios incluindo palacetes expostos em torno ao núcleo central da Piazza Mintio você já tinha escutado falar desse lugar? você já foi lá? me conta o que você achou agora nós vamos visitar com ele o que? o Oratório de São Bernardino para ver segundo suas próprias palavras uma das pinturas mais estranhas da escola de Siena a Virgem da Leite de Ambródio Lorenzetti então claro vocês podem imaginar que ele fala um montão dessa pintura mas quando ele está aí passeando pelas salas quando ele está dentro desse oratório ele olha ele se depara com esse anjo anjo anunciante e ele vai passar três dias voltando retornando a esse oratório para admirar essa obra pequena o que é um anjo anunciante? quer dizer que existia um outro medalhão uma outra pintura tão pequena quanto essa onde a gente via a Virgem Maria porque o anjo anunciante é o anjo da anunciação e devo que ir pensando que maravilha seria né se nós pudéssemos passar tanto tempo assim no lugar e realmente olhar para essas obras e deixar que elas conversassem dessa maneira que elas conversaram com o Isha Matar nessa sua estância de 30 dias e ele tem que retornar a Londres porque tudo que é bom acaba então ele retorna a sua casa ele vive então nesse momento em Londres mas a cabo de poucos dias ele tem que fazer uma viagem a trabalho a Nova York e claro né que ele vai no Met no Metropolitan no Museu Metropolitano para ver uma pintura de qual escola? da escola de Siena assim obsessão total e qual pintura que ele queria tanto ver no Met? essa aqui o Paraíso de Giovanni e de Paulo que ele pintou em torno a 1445 ou seja quase um século depois da Peste Negra e o que a gente vê? nós vemos esse reencontro das pessoas no Paraíso e então ele se pergunta se o verdadeiro paraíso não é esse reencontro é saber que esse outro lugar que você vai você vai voltar a ver essas pessoas tão queridas e que elas vão te reconhecer e para ele o verdadeiro inferno seria que ninguém te reconhecesse essas pessoas que você amou por tanto tempo passassem por você e nada e o quadro sabe disso sabe que o que mais desejamos inclusive mais que o paraíso é que nos reconheçam que por muito que o trânsito que por essa o trânsito ele quer dizer que que desculpa aí né torceram aqui mas não tem problema não que o trânsito o que ele quer dizer com isso que a nossa vida que ela possa que a nossa vida nos tenha transformado até transfigurado mas que reste ainda algo de nós que seja perceptível para aqueles que nos amaram por muito tempo talvez talvez toda a história da arte consista nessa aspiração pode que todo livro pintura ou sinfonia seja uma tentativa de nos proporcionar uma crônica fiel de tudo aquilo que nos concerne e que tudo isso que nos concerne nos torna reconhecível nos faz reconhecível para as pessoas que nos amam e nos amaram e assim termina o mês em Siena baita livro cara e essa parte final porque você nunca pensou assim eu sempre pensei cara quando eu morri quanto tempo será que ainda vão falar de mim vão lembrar de mim não sei acho que isso é o que mais me aflige nem é a morte em si mas é que você vai e se ninguém mais fala ninguém mais lembra de você é que você foi mesmo para que serviu todo esse tempo que você esteve aqui e é é sobre isso que ele trata nesse último capítulo nessa última crônica ou como você queira chamar super recomendável espero que a companhia das letras que traduziam dos seus livros também traduza esse um mês em Siena e aí o que você achou me conta e lembra que eu fiz já um vídeo sobre uma das obras que ele trata no livro que é esse bom governo os efeitos do bom e do mau governo no campo e na cidade do Ambrojo Lorenzetti vou deixar aqui para vocês e com essa emoção deixo vocês aqui das canárias com um beijo no teu coração fui fui e aí e aí Amém.